Olha lá, disputa entre dois intermediários do seguro DPVAT acabou na delegacia. Vamos ver, pode colocar. Nesta tarde de quinta-feira foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, um boletim de ocorrência por difamação. A vítima tem 40 anos, trabalha como autônomo, fazendo a intermediação de vítimas de acidente de trânsito que queiram dar entrada no seguro DPVAT. O homem estava acompanhando a vítima de um acidente de trânsito e negociando com ele para mexer a papelada para dar entrada no seguro. Quando foi informado pela vítima do acidente que uma outra pessoa teria chegado até ele e dito que aquele representante era golpista e que se a vítima do acidente não fechasse com a mulher que o abordou, mas sim com o primeiro assessor ali, ele estaria caindo em um golpe, que o rapaz era conhecido por dar golpe nas vítimas de acidentes. Informado sobre o ocorrido, a vítima de 40 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e registrou o boletim de ocorrência por difamação. A acusada será chamada para prestar esclarecimentos na Delegacia. A acusada será chamada para prestar esclarecimentos na Delegacia. A acusada será chamada para prestar esclarecimentos na Delegacia.